Olá alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é preservação ambiental, indicadores. Vamos entender melhor esse tema? Habilidades da aula, analisar historicamente o uso de tecnologias incluindo a digital nas diferentes dimensões da vida humana, considerando indicadores ambientais e de qualidade de vida. Os indicadores ambientais são alguns fatores, alguns aspectos relacionados à biodiversidade do local que são analisados. Esses indicadores são de fundamental importância para a evolução e planejamento das políticas públicas, ou seja, quais são os projetos, as ações que o poder público municipal, federal e estadual vão tomar para a preservação do ambiente. Então nós temos aqui esses fatores que podem ser de ordem econômica, social e ambiental e eles estão interligados. É possível então promover a partir disso a gestão dos recursos naturais, ou seja, como que nós vamos fazer a gestão desses recursos de modo que a população possa utilizar de forma sustentável sem que haja prejuízo das gerações futuras? Qual é o investimento do poder público relacionado a esses indicadores? Um desses indicadores é a emissão GE, que são os gases de efeito estufa. Esse indicador acompanha o perfil da emissão de gases que intensificam o efeito estufa. Vários gases são eliminados através da atividade industrial, através da promoção do fornecimento de energia e nesse caso a promoção desse serviço pode também gerar poluentes. Então muitos poluentes gerados a partir da emissão de gases tóxicos, principalmente de combustíveis fósseis, aumentam o efeito estufa. O efeito estufa é um mecanismo natural de manutenção da temperatura do planeta, mas se é agravado com o aumento dessa concentração de gases, acaba aprisionando mais calor do que o necessário. E aí nós temos efeitos a longo prazo, como principalmente o aquecimento global. Há um acordo entre países para créditos de carbono. Então entre as convenções que foram realizadas ao longo do tempo, nós temos alguns acordos relacionados aos países diminuírem a emissão. Quando ele diminui a emissão desses gases, eles ganham como se fosse um crédito de acordo de negociação entre outros países. Quais são os gases do efeito estufa? Nós temos como exemplo, CO2, que responde pela maior parte, 75% em média, metano, óxido nitroso e gases florados. Então nós temos aqui muitos gases poluentes que permitem com que haja esse aprisionamento em excesso na atmosfera do calor que vem para a Terra. O outro fator relacionado a essas políticas ambientais que são extremamente importantes para definição de metas é espécies de fauna e flora ameaçada de extinção. Aqui nós temos uma avaliação, qual é o número de espécies ameaçadas? Quem são esses animais? Quem são essas espécies de flora? Onde vivem? Como que se dá o desmatamento ao longo do tempo, interferindo na vida desses animais? Qual é a principal finalidade de chegar a esses dados, de ter esses dados objetivos? A questão dos planejamentos de metas. Como que nós vamos proteger esses animais? Quais são as ações que vão ser desenvolvidas a partir do conhecimento do que está acontecendo ali naquela região? Um exemplo de como esses dados são expostos, nós temos aqui alguns gráficos. Observe, nós temos bioma Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal aqui representados. E aí nós temos aqui alguns graus de perigo. Então, por exemplo, os que estão em vermelho significa que ali nós temos espécies criticamente em perigo. O que está em laranja são as espécies consideradas em perigo. Amarelo, espécies vulneráveis. Vulneráveis a algum tipo de poluição, desmatamento de algum ecossistema. Quase ameaçada de extinção, aqui representado pelo verde claro. Menos preocupante, que é o verde. E aqui nós temos alguns dados insuficientes. Então, é possível a partir desses dados entender que uma espécie que não está sendo ameaçada também corre risco. Ou seja, ela está ali, ó, quase ameaçada de extinção. Quem são? E a partir daí você tem programas de proteção. Há muitos institutos, como o Instituto da Onça Pintada, por exemplo, no Paraná, que faz o resgate desses animais e aí você consegue devolver ele para a natureza depois. O outro índice relacionado ao ambiente é a cobertura vegetal nativa e de mata remanescente. Aqui são avaliados quais são os percentuais de áreas que ainda são cobertas por vegetação nativa. Nós temos vários programas aqui na região do Maranhão, por exemplo, que são feitos estudos relacionados a tanta parte amazônica como o cerrado aqui do estado. Então, qual é a parte que ainda está não derrubada pelas atividades? Qual é a parte que ainda está com características de vegetação nativa? Então, é possível a partir desse percentual se desenvolver também as políticas públicas e aí também ter o monitoramento dessas áreas. Cobertura vegetal nativa em mata remanescente em forma de gráficos. Então, observe a imagem que nós temos aqui. Uma verificação, tanto em relação à área totalmente preservada, como em áreas que já têm desmatamento. Então, perceba que aqui é possível fazer uma curva de perda de biodiversidade. Quanto mais desmatado, menor o nível de biodiversidade. Menor a caracterizada de preservação dessas espécies. Um outro indicador relacionado ao meio ambiente é o desmatamento anual por bioma. Como nós falamos, os biomas também sofrem por essas ações. Então, eu preciso entender, qual é a perda da vegetação original? Quais são as espécies ameaçadas? Então, para isso, é feito um mapeamento. Observem ali o cerrado, 30% da área também já foi desmatada. A Caatinga, 7%. Mata Atlântica, nós temos aqui 1,8%. Lembrando que a Mata Atlântica já foi desmatada em mais de 90%. Qual é a parte nativa que ainda está disponível? O outro indicador são áreas de florestas públicas. Essas florestas públicas também podem ser utilizadas como forma de pesquisa. Então, qual é o percentual dessas áreas que podem ser utilizadas principalmente por estudantes, por pesquisadores? Então, esse indicador também é importante na promoção das políticas. Qual é o percentual de terras públicas que contém florestas que podem ser usadas em atividades como pesquisa, recriação e educação? Então, muitas florestas têm o aval de serem trabalhadas, por exemplo, o ecoturismo na região, trabalhando ali o desenvolvimento sustentável, a extração também autorizada. Um outro indicador, consumo de agrotóxicos e afins. Aqui nós temos um monitoramento de quais agrotóxicos podem ser liberados e quais são os danos ao meio ambiente. Então, esse índice monitora a comercialização dos agrotóxicos, cujos componentes podem contaminar ecossistemas. Então, esses órgãos fiscalizadores liberam, liberam esse produto, porém o fiscalizador precisa acompanhar qual é o poder de contaminação, como que ele vai ser distribuído ao longo do tempo nesse ecossistema. Dados para políticas de incentivo ao uso de produtos biológicos e OGM. Nós sabemos que hoje a agricultura tem avançado muito em relação à parte biológica, como substituir esses produtos químicos por produtos menos nocivos. E também os OGM, que são os organismos transgênicos, é uma parte muito importante da biotecnologia relacionada para não se usar mais determinados tipos de agrotóxicos. Então, é um ramo que tem avançado muito, com muitas pesquisas relacionadas a isso, para que se diminua cada vez mais esses produtos químicos na natureza. Aqui nós temos um exemplo como esse indicador, consumo de agrotóxico, ele é exposto em pesquisas. Aqui, por exemplo, nós temos aqui a curva dos químicos e a curva dos biológicos. Perceba que ao longo do tempo, os biológicos também têm crescido em relação ao seu uso. Então, nós temos tanta utilização por químicos, de produtos químicos, que ainda assim são a maioria, mas um crescimento muito elevado, muito característico dos biológicos também. O outro índice de qualidade é relacionado à água dos rios. Aqui é verificado como que a água do rio está em relação à água do rio e suas bacias hidrográficas. Ou seja, poder de contaminação, tratamento dos efluentes que chegam ali, como está sendo tratado o esgoto antes de chegar aos rios. Então, é muito importante a avaliação desses rios, né? O monitoramento frequente de como está a qualidade, porque os rios abastecem as cidades. E aí, para ver o consumo dessa água, ela precisa estar devidamente tratada. Uma forma de exibição desses dados é aqui, como um gráfico. Nós temos aqui a qualidade da água do rio relacionada, foi feito esse estudo em 2005. Então, observem aqui. Nós temos como que está a qualidade. Regular? Ruim? Péssima? Boa? Então, a partir daí, você tem a elaboração de projetos para que a qualidade da água se mantenha. Índice ambiental reserva de água doce. Também aqui, os dados são importantes para a gestão dos recursos hídricos. Quais são esses remanescentes? Nós temos aqui a proteção aos rios muito caracterizada. Então, como estão esses reservatórios? Estão em quantidade necessária? Como que está a sua proteção? E aí, nós temos esses índices sendo apresentados para os processos. Aqui, como exemplo, alguns aquíferos, né? Então, você tem a exibição tanto da capacidade, quanto que é esse aquífero toma do território nacional. Observe ali, nós temos como exemplo o aquífero alter do chão e o aquífero guarani, como grandes representantes dessa reserva de água doce. Vamos realizar alguns exercícios? Em um país altamente industrializado, como as emissões de gases do efeito estufa podem ser influenciadas por políticas governamentais específicas? Letra A. Reduzindo os subsídios para energias renováveis? Letra B. Implementando regulamentações mais rígidas para o controle da poluição? Letra C. Expandindo o uso de combustíveis fósseis na indústria? Letra D. Investindo em tecnologias de captura e armazenamento de carbono? Qual é a nossa resposta correta? Letra B. Implementando regulamentações mais rígidas para o controle de poluição? 2. Nos países onde a geração de eletricidade é predominantemente baseada em combustíveis fósseis, como as emissões de gases do efeito estufa podem ser reduzidas no setor de energia? Letra A. Investindo em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de energia renovável? Letra B. Construindo mais usinas termoelétricas a carvão? Letra C. Reduzindo os investimentos em eficiência energética? Ou letra D. Subsidiando o preço do gás natural para incentivar o seu uso? Qual é a nossa resposta? Letra A. Investindo em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de energia renovável? Aqui é muito importante, né? Se um dos indicadores do gás do efeito estufa é justamente a utilização de combustíveis fósseis, óleo diesel, gás natural, em geração de energia, substituir essas energias por limpas e renováveis é um caminho muito importante de solução. 3. Em uma área propensa a secas recorrentes, como as reservas de água doce podem ser gerenciadas de forma sustentável para garantir o abastecimento durante períodos de escassez? Letra A. Construindo mais barragens para armazenar água da chuva? Letra B. Promovendo o desperdício de água para incentivar o uso racional? Letra C. Implementando programas de educação sobre conservação de água? Ou letra D. Permitindo a extração irrestrita de água subterrânea durante secas? Qual é a nossa resposta correta? Letra C. A implementação de programas de educação sobre conservação de água? 4. Estudos e criação de técnicas que buscam diminuir os impactos ao meio ambiente são cada vez mais comuns, tais como Qual é a nossa resposta correta? Letra B. Com o uso de produtos biológicos, há preocupação com a diminuição dos impactos causados, reduzindo a utilização de agrotóxicos e fertilizantes químicos. Então, os bioinseticidas são exemplos de uma solução ambiental. 5. A poluição genética, a perda de biodiversidade, o surgimento de ervas daninhas resistentes a herbicidas, o aumento do uso de agrotóxicos e a perda da fertilidade natural do solo são os principais riscos ambientais. Que tecnologia empregada na agricultura intensiva pode provocar os danos acima citados? Letra A. Irrigação de terrenos cultivados? B. Técnicas de terrenseamento e drenagem? Ou letra C. A utilização de insumos agrícolas como pesticida? Qual é a nossa resposta correta? Letra C. A utilização de insumos agrícolas como pesticidas podem alterar a biodiversidade e também relacionada à parte genética daquela biodiversidade da região? Pronto, chegou a hora do Você na TV. Grave um vídeo destacando as principais ações que podem ajudar na preservação das espécies. Nós falamos aqui sobre a importância da preservação de espécies de biomas. Então, você pesquisar quais são os biomas que nós temos aqui na região, quais são os animais. Então, você pode destacar medidas de prevenção, gravar um vídeo e mandar aqui pra gente no número que está na sua tela. É isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre preservação ambiental e indicadores. Eu espero você em uma próxima. Tchau!